Pênalti para o Atlético Cruzeiro União 5 Estrelas Está no ar o noticiário mais azul de Minas Gerais Eu acho que essa reportagem expõe o tanto que tem pessoas que não querem realmente pensar e ajudar o clube Primeiro que pouquíssima gente tinha acesso ao documento e por isso que a gente fala da confidencialidade Isso é normal em qualquer negociação, não era esconder nada É porque às vezes as pessoas que estão com má intenção vazam um documento desse E aí cria uma discussão em torno de algo que não existe Porque a reportagem toda está baseada e lastrada em um documento E está escrito em um documento, um documento preliminar Tem várias coisas que já estão diferentes ali daquele documento para o final E no final o próprio Ronaldo vai participar da reunião Vai ser apresentado tudo obviamente para os conselheiros Não tem como assinar um contrato que você não vai mostrar as cláusulas Mas estava sendo discutido para aquela urgência que já foi explicada mil vezes Aí o que me impressiona é isso Em vez das pessoas assentarem, quem teve acesso, assentar, discutir Aí emite nota, enfim, sair usando imprensa Porque é claro que a gente sabe de onde veio isso, né? A gente tem que saber de onde veio Porque infelizmente poucas pessoas, como a gente falou, tinham acesso Então em vez de discutir, fazer dessa forma Porque aí cria uma briga danada em torno de um negócio que a gente repete, tem certeza que é bom É assessorado, como eu falei, por empresas que fazem isso para as melhores do mundo Então, e aí vem aquelas preocupações Eu vejo, o Ronaldo pode colocar só 50 milhões Não me interessa o que está saindo do bolso do Ronaldo Não me interessa se o Cruzeiro está recebendo o valor total ali Que é o que a gente precisa É isso que a gente tem que ter, aquela consciência Que eles falam da cabeça das pessoas para fazer negócio Eu não tenho que preocupar com o bolso do outro Eu tenho que preocupar no nosso que está entrando Se para o nosso a coisa está ficando boa Se isso aí vai resolver o nosso problema Que era muito grande Então, tem gente muito chateado disso aí E repito, a má fé, porque todo mundo viu que é documento preliminar Isso é uma reportagem imensa ao retorno disso Então, nós vamos falar sobre isso Eu falei, o próprio Ronaldo vai estar presente E vai dar a cara aí para a gente deixar claro A forma como algumas pessoas, infelizmente, estão conduzindo isso aí Que para o fim, que a gente fala, não é para o bem do Cruzeiro Estão conduzindo para alguma coisa pessoal E tem mais uma, porque o que mais surpreende É que quem critica o negócio também Que é o principal, não apresentou a solução Quando a gente pensa no Cruzeiro e fala do Cruzeiro Eu gostaria de solução Que é o que nós estamos buscando E acho que a gente conseguiu uma solução definitiva Alguém que vai entrar, que vai trabalhar Que tem um bom nome, tem reputação boa Tem condição de investir, captar investimento Aí as pessoas que criticam e fazem isso Vazam documento Eles não apresentam uma solução concreta A gente teve reuniões para isso, conversou Inclusive no momento de mais aperto, ano passado, tivemos Eu falei, salvo o Pedrinho Que fez aquela operação lá com a gente do aluguel E nos ajudou a resolver o problema Ninguém deu uma solução definitiva Falou, conta comigo, eu entro contanto Vamos passar por isso juntos Vamos superar essa questão de greve de salário A gente viabiliza o transfer ban Ninguém, 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 ninguém Tirando, repito, aquela operação que o Pedrinho fez E nos ajudou mais uma vez no final ali Então é isso que me deixa mais perplexo É a crítica, a crítica, a crítica Com uma falta de solução Então levar na coisa como se fosse uma política normal Criticar os projetos e ninguém quer pensar no Brasil Então nós temos que pensar no Cruzeiro Essa que é a questão que está me deixando Muito incomodado com essa situação Solução ninguém apresentou Está no ar o noticiário mais azul de Minas Gerais Áudio vazado De uma coisa temos que concordar Não interessa de onde vem o dinheiro De como é conseguido extrair esse dinheiro A capacidade de trazer dinheiro E melhorar o Cruzeiro O importante é o Cruzeiro vivo novamente Deixe seu like até o próximo vídeo Se Deus quiser, te obrigado E até o próximo vídeo